Oi, gente linda, bonita e de bem com a vida. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo tô eu aqui, a Júlia, minha filha, que a gente acabou de fazer um vídeo de make nada. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então a gente aproveitou a maquiagem e vamos agora fazer um vídeo de experimentação. Aí a gente aproveitou também que a gente não pode sair. Estamos maquiados e a gente pediu o quê? Um hambúrguer vegano. Porque eu não como carne. Vamos experimentar uma carnista, carnívora, e uma vegana experimentando, né? Aí a gente vai ver como que é o gosto e como que é, porque na verdade esse hambúrguer é feito de feijão de corda. Então eu fiquei muito empolgada e curiosa pra saber o gosto, como que é a textura, enfim. Vocês vão ver aqui no vídeo o que a gente vai falar sobre esse hambúrguer. E a gente vai pedir. E a gente tava muito ansiosa, né? Porque a gente tava querendo há um bom tempo pedir esse hambúrguer, né? Então eu vou pedir agora. O nome dele é Rita. Rita. O nome do hambúrguer. Tem vários nomes. Só que os outros não são veganos. Aí tem Maguila. Alguns nomes de lá. Diferente. É. A gente pediu pelo aplicativo. O aplicativo Paganois. Aquele que todo mundo conhece. E essa loja que a gente achou foi aqui na nossa cidade. Porque é muito difícil você encontrar coisas veganas. Até que agora tá mais fácil, porque nos mercados eles aderiram. E tem bastante coisa aí de futuro bug, etc. E também tem nas grandes marcas, né? McDonald's, Burger King. Mas a gente vai ajudar. A gente tá escolhendo aquela campanha do ajudar um local, né? Isso. Uma loja local. E é mais natural também, né gente? Não tem muitos conservantes, acredito eu. Ó, vou pedir agora, tá? Vamos lá. Ó, tem o hambúrguer Malala, Frida Kahlo. E Mandela, tá? Vamos pedir e já a gente mostra pra vocês. Chegou o nosso hambúrguer, olha. Tem até um recadinho, gente. Onde há vontade e há chance de dar certo. Obrigada por escolher a gente. Ah, que fofinho, olha. Aqui tem sabor. Tá bom. É, mas eu não como o filme que não é verdão. Tá. Como a gente tá gravando à noite, olha como veio o hambúrguer. Aqui em cima dele veio um... Orégano. Orégano. Aqui é a carne, gente, de feijão. Não abre nem a risca. É um alface, a carne e um molho. Esse molho é de quem mesmo? Eu sabe. É molho barbecue caseiro. Molho barbecue caseiro. Esse é um hambúrguer vegano. Tá bom. Gente, agora a gente vai comer o hambúrguer. Eu vou pegar com a mão, porque a gente lavou as mãos. E antes de pegar tudo, vocês usem álcool gel. Já sabem, né, gente? Tudo aquilo que a gente não pode esquecer. Olha, a carne é bem grossa. O pãozinho, ó, vem com orégano. Tem um molho aqui. Vamos lá. Gostoso. O hambúrguer é de feijão, ele tá bem presente. É de feijão mesmo. Ele não tem consistência de carne. É tipo uma batata. Faltou uma cebola. Eu achei um pouquinho seco. Também. Mas veio um molhozinho separado, tá, gente? Ele é bem temperadinho. É diferente. Não tem nada a ver com o hambúrguer do futuro. Ou da Seara. É bem natural mesmo. Não tem o gosto do legume, que no caso é o feijão. Feijão é um legume, né? É um leguminoso. Ou um tubérculo. Tubérculo é um... Enfim. Um inhame. Sei lá. É tipo uma raiz, entendeu? Se fosse tubérculo. Eu já comi metade. Não tem consistência de carne, mas é muito bom. É gostoso. Só que o molho é um pouco adocicado. Eu não sou muito fã de molho adocicado em sanduíche. Então, gente, esse foi o vídeo. A gente gostou do hambúrguer. Mas não chega assim, ó. Se você quer comer uma carne, você vai se decepcionar. Enfim. É aqui da nossa cidade. Não sei se na sua cidade tem um assim parecido. Estou falando de boca. Cheia. Cheia. Então, gostamos. Deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. Não. E se inscreve no canal se vocês gostam de vídeos assim, de experimentações. Beijos. Até o próximo vídeo. Minha boca... Meu aparelho tá com... Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.